Salve gurizada, e aí? Salve de boa com vocês? Um ótimo início de tarde para todo mundo, que Deus abençoe a tarde de vocês e que Deus abençoe o final de semana de vocês também. Beleza gurizada? Vamos começar o vídeo aqui dando aquele salve para os 5. Primeiro se comentaram no vídeo passado, que é o Smith FF, Luditors EFF, Cruze, SX, FBzim, MTV, ó, um ano novo ainda, salve gurizada, e Igor 4X também. Um salve especial para vocês, gurizada, que Deus abençoe vocês também. E tamo juntão demais, obrigado aí por estar colando com nós aí na notificação. Para bater a notificação, vocês colocam o vídeo, deixa aquele salvezão, aquele like lá, isso ajuda muito o canal, eu fico muito agradecido por vocês fazerem isso por mim. Assim eu posso trazer mais vídeos para vocês e vocês que estão me incentivando a trazer mais conteúdo para vocês aí e tá enchendo esse canal de conteúdo aí, beleza gurizada? Então, hoje o vídeo, mano, é sobre o Shotting Plus V3, gurizada. Esclarecendo dúvidas e também mostrando a melhor configuração para você estar usando aí no Shotting, beleza? Primeiro eu vou falar algumas coisas sobre o aplicativo, tá? Que vocês me perguntam sempre. O Shotting, gurizada, como ele é um aplicativo para mapear o jogo, tá? Ele é mapeador. Muita gente pergunta se ele é clonador, se o Shotting... Ah, mas o Shotting é igual ao Pando, o Shotting clona ou o Shotting mapeia? Gurizada, ele mapeia, beleza? Ele é mapeador, ele não clona. Então, é tranquilo, é confiável, beleza? Então, e como ele não clona, gusada, ele não dá bando, tá? Ele não vai dar bando. E tenho certeza que alguém vai perguntar aí se dá bando. Eu tenho certeza. É fato. Alguém vai perguntar se ele dá bando. Mesmo eu falando aqui que não dá bando. Ele não precisa de ativação como o Panda, beleza? E ele serve para mobilador e também Gamepad, beleza? E funciona em Android e iOS. Os requisitos mínimos para rodar no celular é Bluetooth e ter Android 5 para cima, beleza? Se tiver Android 4, Android 5 para baixo, não vai. Tem que ser do Android 5 para cima, beleza? Para ele estar rodando em uma boa no celular de vocês. O aplicativo em si no é gratuito, tá? E para fazer o download pode ser diretamente na Play Store. Só pesquisar na Play Store lá, Shot Plus V3, que vai aparecer, beleza? A gente trouxe vídeos também aqui no canal falando sobre a Shot. E se vocês quiserem ver, vocês podem voltar e ver. Ou se não, só assistir esse aqui mesmo, tá? Não tem problema. E deixar o like aí e se inscrever quem não for inscrito se estiver chegando agora aí no canal, beleza? Mas para usar os aplicativos, gusada, vocês vão precisar ter o adaptador Bluetooth e o teclado e mouse e conexão Bluetooth também, beleza? No caso do GamePad, vocês vão precisar ter o joystick compatível, tá? E com os da marca e pega, beleza? Eu não sei se vocês entenderam, mas se for o GamePad, controle, controle. Vocês vão ter que ter um controle compatível também da marca e pega, beleza? Gusada, eu já tinha o controle da marca e pega. Se eu tivesse comigo, eu mostrava para vocês, beleza? Mas eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, um controle, para vocês terem uma base de como que é. Porque muita gente me pergunta se pode controle de Xbox, se pode controle de Play 3, se pode controle disso, daquilo. Mas não, gusada, beleza? Tem que ser controle compatível, certo? Vou deixar no comentário fixado o link também de onde vocês podem comprar um adaptador ou também tem a opção de comprar o kit completo com adaptador, mouse e teclado que são compatíveis, beleza? Vou deixar agora um trecho do vídeo do Patrão TV. O link do canal dele vai estar aqui na descrição, tá? Esse vídeo é uma sugestão de configuração, gusada. Que, no caso, é a que ele usa no shorting, tá? E aí vocês podem testar e ver se pega para vocês também, se é boa para vocês também essa configuração. E se der bom, show de bola. Aí, supi, gusada. É só treinar da bala e já é. Beleza? Vou deixar aqui para vocês agora, vocês assistam. E depois eu venho para falar o resto do vídeo para vocês e terminar esse vídeo com vocês, beleza? Assista o vídeo aí, gusada. Aí, ele está aqui nas configurações, abriu o HUD para mostrar para vocês. Esse aqui é o HUD, ó. HUD de imobilador, né? Não, porra, é o HUD de uma baile. Jogar numa baile, né, pai? Puxa, porra! Beleza, é... Brincadeira à parte, né, cara? Aqui, ó. Aqui está o botãozinho de tiro. Deixa transparente que é para quando eu quiser virar a câmera para esquerda e para direita, está lá para poder ver e tal. Aí... Tem a... Double Vector ali. Enfim, vocês... Você aí que joga Free Fire, cara, vocês sabem que porra de botão sou esse. Então, vou dar um F1 aqui. Tá? Temos aí o HUD. O X está até meio para o lado. Deixa eu afastar ele aqui um pouquinho. Vai estar pegando direitinho. O X está até para... Rapaziada. Tá aí. O 3 eu uso para puxar soquinho. Também é para puxar pistola. Dezeste, está no X1. Olha a cadeia estralando, moço. Aí tem aqui o G na minha direita, né? Que eu uso para poder lutear. O cápsulo que eu uso para puxar as duas vectors. Porque quando o pai está no treinamento, está ligado, né? Só assim, ó. Pois é, rapaziada. Então, é isso. O T, ele está com um macro. Está com um macrozinho ali, ó. Eu estou puxando aqui o T. Aquele macro ali serve para quê? Tem um bug do inalador que você pode fazer até no mobile se você quiser. Tipo, você aperta com dois dedos ao mesmo tempo. Aí vai rilar o inalador bem mais rápido. Acho que ele já tem esse bug. Eu acho. Eu não faço nem ideia. Tem uma aqui embaixo, a tecla F, ó. Pera aí. Eita, buguei. Buguei foi tudo. Tem que ir até com a F aqui embaixo. Que eu uso para trocar de arma rápido. O TAB eu usava para fazer emote. Só que eu não estou mais usando. Acho que eu vou começar a usar o Tide para suspender, se duvidar. Porque eu suspendo no mouse mesmo. Porque é o padrão da shot de plume 3. Os caras inventam muita coisa. O Shift eu uso para puxar o gelo. Geralmente. Geralmente, rapaziada, também eu uso o C para agachar. Para tacar o gelo agachante. Está ali o C. Pera aí. Deixa eu salvar aqui. O meu botão de agachar está ali. É por causa que eu deixei transparente. Porque eu não faço nem ideia. Eu não faço ideia por que eu fiz isso. Mas dá para vocês virem aqui, ó. Deixa eu aumentar a transparência. Olha, está lá, ó. Mas eu deixo baixinho mesmo. Eu acho que eu vou cipar. Qualquer hora eu vou deixar o HUD todo transparente. Menos os kits lá e tal. Por causa que é para poder saber que está... Tipo... Saber quantos kits eu tenho. Olha aí, olha aí, olha aí. Foi, foi, foi. Agora foi, rapaz. O botãozinho de emote de patch ninguém usa. Está lá. Dá para botar aqui no meio, mas não vou usar essa parada não. Estava usando um tempo, mas não faz nem muita diferença no jogo da W. Olha aí, tem aqui o meu analógico aqui embaixo. O meu analógico, geralmente, quando ele começa a puxar é aqui no meio. O... Tem uma lockersom que eu uso o Q para ativar e tal. Acho que só isso também. Eu acho que vou botar uns botões para... Coisar aqui, ó. Na cal. E também outro para... Para coisar, é... Para um para marcar, outro para ativar a cal, outro para desligar. Geralmente eu jogo com cal de WhatsApp. Então também não faz sentido eu arrumar um bagulho desse. Tem um botão esquerdo ali em cima que eu não uso para nada também. Então, rapaziada, acho que é isso. Então, gurizada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, demorou? Espero mesmo que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que se alguém usar esse aplicativo, volte aqui no canal. E traga algumas sugestões. Ou diga como foi a experiência com o aplicativo. Se gostou, se não gostou. Como é que é a Sense. Se é legal. Ou quem já tem. E puder trazer para nós aqui. Coisas a respeito do aplicativo. De como é para as pessoas se sentirem mais seguras também. E tirarem mais dúvidas a respeito do aplicativo. Agradeço também. Se vocês conhecem alguém que usa o Shot. Pede para vir aqui no vídeo. Para dizer o que eles acham do Shot. E para as pessoas que estão chegando nova. E querem saber de um aplicativo. Já saber também como funciona o Shot. Beleza, gurizada? Então deixa o likezão. Se inscreve no canal. E tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Então valeu e fui. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.